E aí e aí e aí já estou arrasta mas como está uma vez já estou lá na filha da mãe O cara é melhor O cara é melhor O cara é melhor O cara é melhor Boa a gente caraca. Mas aqui é vida se precisar. Ui! Para ai que eu vou ai. Eu volto a imitar a ideia ai. Ui vem ai. Foge. Foda. Foge caraca. Não. Foda-se. A conda seta não faz conta não. Putulhaste outra vez. Foda-se. Agora não venha. Só quando ele tirar o martelo. Agora agora agora. Ele está cansado. Foda-se. Foda-se. Não tenho que estar falando em mim. Foda-se. 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 Ah, agora não, porque eu tenho nada de agora. Por uma... Ui, este era um muerto agora também. Foda-se, chavo, cão, cara. Me tá, fã. Foda-se. Foda-se. Ah, não! Não tô tendo ninguém, mo. Mas a excelente já foi, coda-se. No dobro. Foda-se!